Me Desculpe Amor Se dói em você, dói muito mais em mim E essa história bomba pra gente se deixar Porque eu não posso mais admitir Toda essa mentira, você acreditar Tá jogando fora tudo que eu te dei Tá me destruindo, pare pra pensar Pode abrir o jogo, eu estou aqui Prometi pra mim que eu não vou chorar Tô de peito aberto, não esconda nada Chega de sofrer e de me machucar Amor, tudo que eu sei Que eu nunca estive lá Estava com alguém Vieram me cantar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo Vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor que nunca Mais acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mas tem uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada pra provar que eu sei Nosso compromisso então Termina aqui Tem alguém sorrindo de mim de você Porque conseguiu em tudo Por ouvir Amor, tudo que eu sei Que eu nunca estive lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém Ninguém sabe explicar O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver Todo seu corpo Descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima tudo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito E no trânsito agitado Eu sou cru Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou cru Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Eu fiz do meu mundo E só você Pulei de cabeça Na paixão Fiz o que não pude Por você Eu fiz Juro fiz Nas tripas Coração Entrei no seu jogo Coisas vão passando É só você É só você É só você Que eu sei Que eu sei Amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Que eu sei Me ama Entrei no seu jogo Sem querer Com certeza Somente o que não passa Somente o que não passa É a dor É a dor A dor de ter perdido A dor de ter perdido Alguém na vida Alguém A dor de ter perdido Um grande amor Eu não sei Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Que eu sei Amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Que eu sei Amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Que eu sei Amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Que eu sei Amar 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 Mensagem no meu celular Sendo que ainda sou seu homem Anote o telefone e toca Mas não diz seu nome Recado lá no meu trabalho Sendo preciso te ver As marcas que ficaram em mim Não é assim Pra esquecer Rádio na programação Sempre um pedido Amigo no outro Toque a canção mais linda Estou me oferecendo Estou me oferecendo Pro meu grande amor Pra que lembrar Pra que lembrar das duas Se já vivemos Pra que me machucar Se é melhor assim Pra que mexer na dor Que adormeceu em mim Pra que me acordar De um sonho De um sonho que eu vivi Em todo meu aniversário Me liga dando parabéns Minha voz Minha voz numa tela e mensagem Ela também Dizendo tantas coisas lindas Tentando assim me convencer Me fala que os anos passaram Mas não passou Esse querer Rádio na programação Sempre um pedido Amigo no outro Toque a canção mais linda Estou me oferecendo Pro meu grande amor Pra que lembrar das duas Se já vivemos Pra que me machucar Se é melhor assim Pra que mexer na dor Que adormeceu em mim Pra que me acordar De um sonho que eu vivi Pra que lembrar das duas Se já vivemos Pra que me machucar Se é melhor assim Se é melhor assim Pra que mexer na dor Que adormeceu em mim Pra que me acordar De um sonho que eu vivi 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 É tarde pra se arrepender Pra voltar atrás O que foi feito não tem jeito Já não se desfaz É tarde pra dizer te amo É tarde pra pedir perdão Tô desligado de você Do seu coração Pensei na bola com você Dei um passo errado Bastou pra me crucificar Pra ser condenado Pra mim foi coisa de momento Da noite pro amanhecer Mas tudo isso foi bastante Pra perder você Me diz agora o que é que eu faço Estou com a saudade Se minha felicidade Foi inútil Foi inútil foi em vão Estou pedindo por favor Me dê uma chance De salvar nosso romance Volte pro meu coração Estou aqui pra te pedir Que você volte Que você volte Por favor me dê uma chance Volta pro meu coração Volta pro meu coração Se amanhecer Se amanhecer Volte pro meu coração Volte pro meu coração Se amanhecer Se amanhecer Volte pro meu coração Se amanhecer Se amanhecer Se amanhecer Não leva porrada, vida bagunçada Eu me acordei, tô livre igual um passarinho Eu deixei o ninho e nunca mais voltei E enxergava em você uma joia rara Eu te lapidei, eu acreditei E quebrei a cara Tudo tem começo e fim, tem a sua hora Tanto me humilhou, tanto judeou Até que eu fui embora Deus me abençoou e a coisa modifica Ela tá sofrendo, eu montei de vida Tá valendo nada, é bijuteria Aquela joia fina Tá pagando o pau, o trem tá bagunçado Fala por aí que ainda me domina Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Enxergava em você uma joia rara Eu te lapidei, eu acreditei E quebrei a cara Tudo tem começo e fim, tem a sua hora Tanto me humilhou, tanto judeou Até que eu fui embora Deus me abençoou e a coisa modifica Ela tá sofrendo, eu montei de vida Tá valendo nada, é bijuteria Aquela joia fina Tá pagando o pau, o trem tá bagunçado Fala por aí que ainda me domina Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Como chorar, lágrimas de dor Feito um rio Que se deságua, meus olhos secou Como aceitar, que tudo acabou Quando se ama, ninguém engana Tudo tem valor Tudo tem valor Quero expressar O amor sem fim Quero expressar O amor sem fim Você saiu de mim, assim feito magia Dizendo que voltava e nunca retornou Lembranças de você, sombrem de cicatrizes Doença Doença que não sara, lágrimas de dor Seu corpo no meu corpo ainda tá doado Minha felicidade Minha felicidade e a sorte me roubou Se for pra mim passar a vida te esperando Aqui eu estarei até morrer de amor Você saiu de mim, assim feito magia Dizendo que voltava e nunca retornou Lembranças de você somente cicatrizes Doença que não sara lágrimas e dor Seu corpo no meu corpo ainda tatuado Minha felicidade e a sorte me roubou Se for pra mim passar a vida te esperando Aqui eu estarei até morrer de amor Acordo, bate o desespero, saio pela rua Meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade ou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, comei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol, viagem, pensamentos Furei o farol até sair o som E não te encontrei Acordo, bate o desespero, saio pela rua No meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade ou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, comei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol, viagem, pensamentos Furei o farol até sair o som E não te encontrei Chorei por você, comei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol, viagem, pensamentos Curei o farol até sair o som E não te encontrei Não te encontrei A CIDADE NO BRASIL 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 Oie OUVendo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor Foi de mim Nunca mais Você é linda Como falei Não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em fogo d'água Onde está? Você sim, você nunca acreditou Te escrevei Você sim, você nunca me detorou Onde está? Desse em mim Será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde está? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me detorou Onde está? Esse em mim Será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que pensaram Percebo que estão se divertindo O santo diz azul Me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Ou a minha amada Não deve acreditar Sem cinco ações Fazendo tempestade Igual com o d'água Onde está? Você sim, você nunca acreditou De sentir Você sim, você nunca me detorou Onde está? Esse em mim Será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Amor Amor, estou ligando Solidão Me rodeando Tá difícil de encarar Sozinho Não tem jeito Coração Pular no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Já menti Da minha vida Que está tudo bem Me desprendi No laço Já caí Em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei E outra vez Te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me dissado a paz Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado E implorando O seu amor Tentei uma saída Já menti Pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi Me desprendi Do laço Já caí Em outros braços Igual você Não tem Perdão se eu te liguei E outra vez Me acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado E implorando O seu amor Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado E implorando O seu amor Eu vim pra contar A você Mil coisas que me Não te falei Falar desse Meu sentimento Dizer o que Não revelei Não foi um sonho Não acabou Tudo que eu sinto É amor É amor É amor Até jurei Não mais te ver Descobri Descobri Que eu não vivo Sem você Tua boca Tua boca Seus olhos Seus beijos Desejos Que não Acabou Em sonhos Ainda Te vejo Seu corpo Me pedindo Amor Estrada Que eu mesmo Escolhi Foi longa E não teve saída Juro Juro que eu tentei Te esquecer Mas continua Na minha vida Não foi um sonho Não foi um sonho Não foi um sonho Não acabou Tudo que eu sinto É amor É amor É amor É amor Até jurei Não mais te ver Descobri 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 Que eu não vivo Sem você Tua boca Seus olhos Seus beijos Desejos Que não Acabou Acabou Em sonhos Ainda Te vejo Seu corpo Me pedindo Amor Tua boca Seus olhos Seus beijos Desejos Que não Acabou Em sonhos Ainda Te vejo Seu corpo Me pedindo Amor Seu corpo Me pedindo Amor A vida Dá muitas Voltas Vejam só Como ela é Coisas Que ninguém Entende Em uma Mulher Não andava Nada Bem A paixão Entre nós Dois Quantas Vezes Me humilhava Pra chorar Depois Tá fazendo Muito tempo Que de casa Fui embora Fui buscar Pra minha vida Alguém Que me Adora Não esqueço Aquele dia Lembro Lembro Quantas 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 vezes Te implorei E mendiguei Carinho Tenho Quem me Adora Não estou Sozinho Tá Difícil De Voltar Tá Fazendo Muito Tempo Que de Casa Fui Embora Fui Buscar Pra minha Vida Alguém Que me Adora Não esqueço Aquele Dia Lembro Como Fosse Agora Fez A mala Em Expo So Da Porta Pra Flora Hoje Chora Rependida Na Maior Revota Liga Toda Noite Sente Minha Falta Fiz Que Desse Jeito Não Dá Pra Ficar Quanto As vezes Te Florei Me Indiguei Carinho Tenho Quem Me Adora Não Estou Sozinho Tá Difícil De Voltar Hoje Chora Rependida Na Maior Revolta Liga Toda Norte Sente Minha Falta Fiz Que Desse Jeito Não Dá Pra Ficar Quantas Vezes Te implorei Me Indiguei Carinho Tenho Quem Me Adora Não Estou Sozinho Tá Difícil Voltar Tão Difícil De Voltar Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido Faz tempo que a gente se ama, um caso escondido, amor proibido é verdade e é muito gostoso, mas ao mesmo tempo sabemos que é tão perigoso A noite levanta da cama e me liga escondido, pergunto se está sozinha cadê seu marido, chorando baixinho ela fala preciso te ver Amor Amor eu não me acostumo viver sem você, amor eu não me acostumo viver sem você O que será, de nós dois eu me pergunto, o amor maior que o mundo, já nem sei onde vai dar Mente pra ele, quer fugir mas não engana, toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar A noite levanta da cama e me liga escondida, pergunto se está sozinha cadê seu marido, chorando baixinho ela fala preciso te ver Amor Amor eu não me acostumo viver sem você, amor Amor eu não me acostumo viver sem você O que será, de nós dois eu me pergunto, o amor maior que o mundo, já nem sei onde vai dar Mente pra ele, quer fugir mas não engana, toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Mente pra ele, quer fugir mas não engana, toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar A minute, quer fugir mas não engana, toda noite deixa a cama, vai pra rua Mente pra mushroom estar pra ela, com uma vez, eu pense que seria minha A noite amanhã mesmo não engana, todo noite A noite, quer obscure muito noiteixinha de vermelidade Amor e aí O que será que nós dois eu me pergunto O amor maior do mundo já não sei onde vai dar Mente pra ele é fugir mas não engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar Mente pra ele é fugir mas não engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar Solidão bateu na porta e não consegue dormir A TV ligada em frente Não consegue assistir Vai da sala pra cozinha Fica olhando o telefone Passa um filme na cabeça E você lembra meu nome Foi um caso que passou Mas você não me esqueceu Se casou não é feliz Seu amor já era meu Quando chega a noite chora Escondida do marido Lava o rosto e enxuga as lágrimas Diz que é um filme assistido Já menti pro coração Já falou que me esqueceu O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Foi um caso que passou Mas você não me esqueceu Foi um caso que passou Mas você não me esqueceu Se casou não é feliz Seu amor já era meu Quando chega a noite chora Quando chega a noite chora Escondida do marido Lava o rosto e enxuga as lágrimas Diz que é um filme assistido Já menti pro coração Já falou que me esqueceu O coração não aceitou O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Já menti pro coração Já menti pro coração Já falou que me esqueceu O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Sempre lembra nosso caso de amor Sempre lembra nosso caso de amor Solidão bateu na porta O coração não aceitou O coração não aceitou O coração não aceitou Eu te encontro agora Eu te encontro agora Ao passar as horas E você não vem O quarto em penumbra E a cama vazia Só for toda feia num quadro meu bem Mesmo estando ausente você está sorrindo E vou repetindo tudo sem querer Fumo outro cigarro, me seco e levanto Não posso conter o meu amargo pranto Pois quem amo tanto só me faz sofrer A nossa cama está desarrumada Roupas perfumadas ali no cantinho E aquela blusa que você usava Me desabotoava com tanto carinho A noite passa, a madrugada chega Fico esperando e você não vem O quarto em silêncio e a cama vazia Tão triste e tão fria Não precisa mais virar o meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor O amor já não é o bastante Achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos rons dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor De pôs que rasga o pano De pôs que rasga o pano Emenda é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim Porém nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa e maldita esfera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adianta ou nada Ser mulher direita conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si E briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto Mete o pé em tudo É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio das ruas Sem ter hora pra voltar Estou vivendo Estou vivendo essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou a brigar Ontem à noite Percorri toda a cidade Bebi demais Cabeça tonta A doer Embriagado pela dor Pela saudade Desse amor louco Que eu sinto por você No trânsito No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio das ruas Sem ter hora Pra voltar Estou vivendo Dessa agonia Dessa angústia Pois outra vez A gente voltou a brigar Ontem à noite Percorri Toda a cidade Bebi demais Cabeça tonta A doer Embriagado Pela dor Pela saudade Desse amor louco Que eu sinto Por você No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava Eu perguntava A todo instante No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava Eu perguntava A todo instante Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde É chuva Desapou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na barra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde É chuva Desapou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo Meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na barra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde A chuva Desapou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde A chuva Desapou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo Meu carro quebrou Fale uma mentira Chega, pra que viver fingindo que não é Dizendo por aí que não me quer Vivendo de aparência em nada mais Chega, de ouvir palavras tão doídas Viver de fantasias coloridas Saindo para onde bem quiser Chega, a gente não precisa mais fingir É só abrir a porta e sair Palavras de amor que for pra trás Chega, sem essa que eu vou me arrepender Se já não deu pra mim nem pra você Se abrir é o melhor que a gente faz Se não deu certo É eu, você, eu pra cada lado Pra quem me ter ferido machucado Se a separação é a saída Se não deu certo Tudo tem um fim, chegou a hora É bem melhor assim, tô indo embora Eu não fui o amor da sua vida Olha aí, Raim, quem tá chegando pra cantar com a gente É a nossa querida Fácil Valeão Chega pra cá Chega, pra que viver fingindo que não é Dizendo por aí que não me quer Vivendo de aparências, nada mais Chega, de ouvir palavras tão doídas Viver de fantasias coloridas Saindo para onde bem quiser Chega, a gente não precisa mais fingir É só abrir a porta e sair Palavras de amor que for pra trás Chega, sem essa que eu vou me arrepender Se já não deu pra mim Se já não deu pra mim, nem pra você Se abrir é o melhor que a gente faz Se não deu certo É eu e você, é um Pra cada lado Pra quem me ter ferido machucado Se a separação é a saída Se não deu certo Tudo tem um fim, chegou a hora É bem melhor assim, tô indo embora Eu não fui o amor da sua vida Na sua vida Pra continuar Impossível Quanta dor em mim Sem pensar Sem juízo Na minha vida Você pôs um fim Não tenho Não tenho Mágoa nem rancor Meu peito Explode de amor Não é justo Levo meu mundo Os meus sonhos Quando em mim pensar Mesmo hoje Estou pensando em ti Se não devolver É minha vida Minha vida Quem viver Quem viver Verá o fim Não tenho Mágoa nem rancor Meu peito Meu peito Explode de amor Meu peito Explode de amor Feito Feito louco Contra o mundo Estou Tão perdido Não sou nada Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Os meus sonhos Os meus sonhos Eu não tenho Amor Não sou eu Não sou eu Amor O meu peito Explode de amor Quero só você Amar você Sonho com você Chamo por você E não é justo Levo ao meu mundo A minha vida Ontem eu saí de casa Reencontrei com ela Juro que foi por acaso Não foi por querer Ela estava tão bonita Linda assim como ninguém Me perguntando como vai Eu disse tudo bem Seu perfume delicioso Vai na fã do ar No momento deu vontade De lhe abraçar Te falar da minha vida Falar um pouco mais sim Dizer que apesar do tempo Eu nunca te esqueci Mas no meio da conversa Ela me falou Estava apaixonada Por um outro amor E o que houve entre nós Ficou no passado Demonstrei minha fraqueza Deu pra perceber Deu pra perceber Com o rosto molhado Eu pude vencer Por você eu vou Morrer apaixonado Acabou meu sonho Toda a esperança De voltar pra ela Ser o seu amor Ser o homem dela Que eu perdi pra sempre A metade de mim Quem será que desfruta De seu povo bonito E também seus afagos Quem ganhou seus sorrisos Seus beijos molhados Oh meu Deus Quem será Quem marcou o meu fim Alô meu amigo Juliano César Você também tem paixão cowboy É isso aí Renan e Raí Quem não tem amor nessa vida Mas no meio da conversa Ela me falou Estava apaixonada Por um outro amor E o que houve entre nós E com o passado Demonstrei minha fraqueza Deu pra perceber Com o rosto molhado Eu pude dizer Por você eu vou Morrer apaixonado Acabou meu sonho Toda a esperança De voltar pra ela Ser o seu amor E ser o homem dela E perdi pra sempre Metade de mim Quem será que desfruta De seu corpo bonito E também seus afagos Quem ganhou seus sorrisos Seus beijos molhados Ó meu Deus Quem será Que marcou meu fim Quem será que desfruta Do, de, 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 de... Legenda Adriana Zanotto